Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Faltando dois dias para as eleições, saiba o que pode e o que não pode ser levado na hora de votar. Além da escolha de prefeito e vereador, fique por dentro do plebiscito que vai ser feito também no domingo de eleição. Os bastidores do contraplano especial sobre o resultado das urnas. E as flores de olambra que estão colorindo a Praça Deodoro no centro de São Luís. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Na hora de votar, os eleitores já sabem que precisam apresentar um documento original com foto ou usar o aplicativo e-título. Mas existem dúvidas sobre o que é proibido ou permitido na hora de usar a urna eletrônica. Um especialista em direito eleitoral esclarece os eleitores indecisos. Com a proximidade do dia de votação, surgem muitas dúvidas sobre o que pode ou não ser levado para a cabine eleitoral. O uso da tradicional colinha com os números dos candidatos na cabine eleitoral está permitido e é inclusive incentivado pelo TSE para agilizar o processo. No entanto, levar o celular ou qualquer dispositivo eletrônico é proibido, mesmo que desligado, para garantir o sigilo do voto. Quanto às proibições, o uso de celular, o uso de máquinas fotográficas, de filmadoras, porque isso pode inviabilizar o sigilo da votação, que é super importante nesse momento. As pessoas podem, por exemplo, utilizar a colinha, que é aquele papelzinho com o número do seu prefeito, do seu candidato, principalmente de vereador, que são cinco números, a pessoa às vezes pode esquecer. Então, levar uma colinha é permitido. Você leva ali aquele papel, aquele número, para poder, no momento, agilizar, dar celeridade à fila. Agora, não pode levar celular, equipamentos eletrônicos, não pode ir acompanhada, exceto aqueles casos de pessoas que têm necessidades especiais, então, tem alguma deficiência de mobilidade, alguma coisa que precisam daquele acompanhamento. Outra dúvida frequente é sobre levar crianças para a cabine de votação. A especialista em direito eleitoral esclarece. As crianças, geralmente, têm a permissão das crianças de colo, porque aí você não pode, o pai que está com a criança de colo, a mãe, não pode deixar com ninguém, às vezes vai sozinho, então, esse é permitido. Mas as crianças já maiores, às vezes até oito anos, uma idade em que ela fica ali, mas ela não atrapalha, você vê que é só uma questão de companhia mesmo. Às vezes, até os pais, eles querem incentivar a criança naquele processo, ver como é que é, olha, vamos votar no meu prefeito, no meu vereador, ele vai melhorar a educação. Então, isso também é permitido, mas acompanhado. Agora, se for já um adolescente, uma pessoa já, aí já não é permitido, porque a pessoa precisa ficar aguardando, observando de longe, mas só como um acompanhante não pode entrar no local da votação. A participação nas eleições é um direito e um dever de todo cidadão. Respeitar as regras é garantir a democracia. E além de escolher os representantes municipais, os eleitores de São Luís também vão participar de um plebiscito sobre a gratuidade da passagem estudantil. Nas ruas da capital maranhense, muita gente já tem opinião formada sobre o assunto. João já está sabendo que nas eleições municipais deste ano, ele também vai participar de um plebiscito sobre o passe livre estudantil, além de escolher o prefeito e o vereador. Acredito que a maioria vai colocar como sim, mas espero, eu vou votar sim, mas espero que isso não vá acarretar futuramente em aumento de passagem para a população. Porque até hoje não foi muito bem explicado isso, de onde vai sair esse valor. Jardel também já tem informações sobre o significado do plebiscito. O plebiscito é quando a gente tem a participação popular na tomada de decisões do Estado. Mas nem todos os eleitores estão sabendo de mais um compromisso neste domingo de eleição. Eu não sei nem o que é plebiscito. Sabe não, né? No dia 6 de outubro, cerca de 750 mil eleitores da capital vão participar do plebiscito municipal sobre o passe livre estudantil. Após votar para vereador ou vereadora e prefeito ou prefeita, os eleitores de São Luís terão que optar entre duas alternativas, tecla sim a favor do passe ou tecla não contra o passe livre. A consulta busca opinião da população de São Luís sobre a gratuidade nos ônibus para estudantes regularmente matriculados e frequentando instituições de ensino na cidade. Caso a maioria apoie o passe livre estudantil, o tema será discutido na Câmara Municipal pelos eleitos a partir de 2025. Muitos eleitores já têm a sua escolha definida. A questão do passe livre, muitas das vezes a pessoa não tem nenhuma condição de locomoção para ir procurar um emprego. Às vezes quer ir atrás de um emprego e não tem como. Ah, eu quero ser favorável, né? Ser estudante. Então, tem que votar a favor. Veja no próximo bloco os bastidores do contraplano especial sobre o resultado das urnas. E veja também as flores de olambra que estão colorindo a Praça Deodoro no centro de São Luís. A gente volta já! Ainda falando sobre eleições, a TV Assembleia está preparando uma cobertura completa para deixar você bem informado sobre todo o processo eleitoral. E a partir das seis e meia da tarde, o contraplano especial eleições vai trazer ao vivo tudo sobre o domingo de votação em São Luís. e nas principais cidades do interior do estado. No próximo domingo, o programa contraplano especial eleições traz uma cobertura completa e ao vivo da apuração das eleições municipais em São Luís. A partir das seis e meia da noite, a TV e a Rádio Assembleia estarão mobilizadas para trazer todos os detalhes sobre o dia da eleição. Os apresentadores João Carvalho e Glaucione Pedroso vão contar com a participação do jornalista e comentarista político Gilberto Leda para deixar os telespectadores bem informados sobre o processo eleitoral no estado. Estaremos vivendo o principal dia da democracia dentro do país. Aquele dia que a gente só vive de dois em dois anos. Então, fechar esse dia, levando a informação de como é que foi o pleito, o que aconteceu ao longo dele, o comportamento dos candidatos, a expectativa de cada um. E, ao final, divulgar os vencedores nos principais municípios do estado vai ser o coroamento de todo um trabalho de cobertura das eleições que nós fizemos dentro do contraplano ao longo de todo esse período de mais ou menos uns dois meses, onde passaram por aqui diversos convidados, entre juízes, advogados, especialistas no assunto política e eleição e pessoas que contribuíram bastante com o debate. É importante porque mantém a população bem informada, a gente está prestando um serviço a esse cidadão ludovicense e a todo cidadão maranhense também, porque não vamos nos ater apenas aos resultados de São Luís, vamos trazer um panorama de todo o estado. Milena Dutra, repórter da TV Assembleia, estará ao vivo direto do TRE, trazendo as últimas atualizações e repercussão dos resultados. A gente vai falar direto do Tribunal Regional Eleitoral e no ápice das eleições, que é aquele momento de apuração depois do período de votação, trazendo para o eleitor as principais informações no que diz respeito à apuração dos votos e o resultado das eleições. Se tiver segundo turno, a gente traz as informações com relação ao segundo turno. Se já estiver o candidato eleito em primeiro turno, a gente também traz as informações em tempo real, informação com responsabilidade e com qualidade sobre as eleições municipais, que é um momento importante para todo o país, para o Maranhão. As equipes da TV e Rádio Assembleia estarão atentas a cada movimentação durante todo o dia, acompanhando de perto os votos dos candidatos a prefeitos de São Luís e garantindo que nenhuma informação passe despercebida. A diretora de comunicação da Assembleia, Jaqueline Rilu, destacou a importância dessa cobertura completa para garantir transparência e informação ao público. O contraplano já está na nossa grade, esteve durante um mês discutindo o tema eleição e no dia da eleição, no próximo domingo, estará em tempo real, trazendo a melhor cobertura, tudo o que está acontecendo lá no TRR, ao vivo, e debatendo os temas aqui, debatendo os assuntos, o que está acontecendo lá, estará sendo debatido aqui, trazendo informação com três jornalistas. Nós teremos dois jornalistas nossos da casa e teremos um debatedor, que no caso é o Gilberto Leda. Falar-se em uma análise dos fatos, do que vem acontecendo, do que vai chegando de informação. Então será um momento importante para a TV Assembleia e para todo o momento da própria cidade, para o próprio Maranhão, porque não só São Luís, mas estaremos trazendo informações diretas do TRR sobre os 217 municípios. E São Luís está recebendo a 16ª edição do Festival de Flores de Olambra. A Praça Deodoro, no centro da cidade, virou um grande jardim que chama a atenção dos amantes das plantas ornamentais. A Praça Deodoro em São Luís foi transformada em um lindo jardim. É o Festival Flores de Olambra de volta ao centro da cidade. Esta é a 16ª edição do evento, que reúne mais de 200 espécies de flores, plantas frutíferas e ornamentais, desde os pequenos cactos às belíssimas orquídeas. Dona Antônia veio visitar a exposição. É apaixonada pela natureza. Ah, maravilhoso, porque a gente conhece outras plantas, outras espécies, que a gente não tem em casa, a gente leva outras. O festival vai até o dia 10 de outubro. É um convite a um passeio pelas belezas naturais de plantas e flores. E também, um momento de refúgio e paz em meio à rotina estressante do centro da cidade. A gente está na nossa 16ª edição, pela segunda vez aqui na Praça Deodoro, que está dando aí uma grande receptividade para a gente. A gente gostou muito desde o ano passado aqui. E a gente está aqui aguardando todas as pessoas com mais de 200 espécies, entre flores, plantas ornamentais e plantas frutíferas também. Aqui a variedade agrada todo tipo de freguês e o preço também. Tem espécie que custa apenas R$ 6,00. Além disso, o cliente recebe orientação de como cuidar das plantas e flores. A gente tem uma iniciativa do empreendedorismo e também da beneficência. Então, além da feira, o brechó também tem essa vertente beneficente e também de algumas pessoas que começam aqui também a empreender com material de óleo essencial e outros artigos nesse sentido. Daniel, de apenas 6 anos, veio com a mãe e a irmã comprar um jarrinho e já sabe o que fazer quando voltar para casa. Você gosta de plantinha? Sim. E essa aí você vai levar para onde? Para a minha casa. Vai cuidar? Sim. Você vai dar o que para a plantinha? Água. O Assembleia em Foco, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.